O arquiteto Márcio Soquim esteve na sede da Associação Nipo a convite do presidente Nilson Tamutza Guena para auxiliar na regularização da documentação do Clube de Campo no âmbito do município. O presidente da Associação Nipo Brasileira, visando dar continuidade ao processo de regularização da área do Clube de Campo, convidou o arquiteto Márcio Sakai para participar de alguns projetos de interesse da comunidade japonesa. O diretor jurídico da Nipo, doutor Nelson Tobaro, foi o autor da proposta de participação do jovem Sakai na regularização da área do Clube de Campo e de outras pendências do setor de patrimônio. Hoje estivemos reunidos com o doutor Márcio Sakai, que é arquiteto, um dos colaboradores aqui da Associação Nipo, onde sempre tem trabalhado juntamente com a diretoria e convidamos ele para que pudesse nos ajudar a solucionar a situação nosso lá do Clube de Campo, principalmente na questão das edificações, que precisa ser regularizado. Então pedimos a colaboração dele, se prontificou, inclusive colocou à disposição para desenvolver todo o trabalho que precisar dele na área dele, como arquiteto, para que a gente possa deixar o clube tudo legalizado. Essa foi a nossa intenção dessa reunião. Sakai, durante muitos anos, já vem colaborando com os projetos arquitetônicos da associação, inclusive apresentando projetos para o Centro de Convivência Dr. Kojum Yamaki. Estou aqui na Nipo para poder contribuir com a comunidade, apresentei um pouquinho sobre o andamento dos processos que estão da regularização do terreno da Nipo, que já foi aprovado o terreno desdobro e agora está na fase de aprovação de habits que o processo tem em andamento na Prefeitura de Campo Grande. Aproveitamos a oportunidade para dar sugestões sobre o planejamento da comunidade na ideia de tentar unificar as quatro comunidades japonesas, a Nipo com a Okinawa, a CB e com a colônia Jamiki. Então, estudamos aqui algumas alternativas e tentar unificar as comunidades para criar esse laço entre todos os grupos orientais daqui de Campo Grande. Neste momento de pandemia, com as atividades praticamente paralisadas, o presidente Nilson Tamotsuagena vem se dedicando a tornar o clube totalmente regularizado. Olá, pessoal. Então, hoje nós recebemos uma visita ilustre do nosso amigo Marcio Sakai, que tem umas propostas da regularização da área da Nipo lá no campo. Então, ele sempre tem ajudado a gente com projetos, com ideias novas para a implementação do clube Nipo. E também ele trouxe uma ideia de estar juntando os quatro clubes, na verdade, a Nipo, o Kinal, a CB e a Jamiki, sobre o centro de treinamento, centro de alojamento da Jamiki, que está hoje meio que abandonada, para ver se a gente consegue fazer algum, tornar aquilo ali de uso para pessoas que precisam de ter lazer, pessoas mais idosas, talvez montar um centro de utilização durante o dia ou também durante a noite, não sei. É uma ideia que foi implementada e que a gente precisa ainda estudar. É isso aí, gente. Mas queria agradecer muito o Marcio pela ideia que ele tem dado para a gente. Obrigado, Marcio. Gostaria de agradecer o presidente da diretoria executiva e o doutor Nelson Tobaro pelo empenho na regularização do terreno da Nipo Campo. Isso é muito importante para nós, porque sem isso não dá para vender, não dá para arrendar. Então, isso aí foi um ponto muito positivo nessa gestão. E depois nós estamos pensando na integração das colônias, fazer uma espécie de um centro de convivência, para o pessoal idoso participar com alimentação em conjunto e atividades manuais. Isso é muito importante nessa data, nesse momento tão difícil que todo mundo precisa trabalhar e o idoso às vezes fica sozinho em casa. Isso eu acho que é muito importante que a Associação Nipo entregue toda essa comunidade Nipo brasileira para estar junto, unido, para ter uma vida longa e com felicidade. Muito obrigado.